Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat D-D-D-P-Beat, tá? Eu sou o Mandela, porra Eita, na metade dos baile, eu sou o Mandela D-D-P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra Sou a Mandela, porra Oi, a pirói aqui do baile, tô com uma ideia mil graus A pirói aqui do baile, tô com uma ideia mil graus Tipo a tia da faxina, passando o rodo em geral Tipo a tia da faxina, passando o rodo em geral Pega a água lá Que o DJ P-Beat trouxe pra lá pra tomar Tipo a tia da faxina, passando o rodo em geral Pega a água lá pra tomar 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 Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat D-D-D-P-Beat, tá? Eu sou o Mandela, porra Pega a água lá pra tomar Passando a samba, 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 samba Passando o conto geral colonialism, fã, tia da página Passando o conto geral Passando o conto geral Pega a água lá Que o DJ e Premiere te trouxemos salaries, pa lá Pra tomar Que o DJ dir stellt겠어요 pa lá Pala, palla, palla E a futura mulherada